A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa 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 Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Esta noite Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz O que eu mais temi aconteceu Você beijando alguém que não sou eu Um dia a gente iria se encontrar Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela disfarçada Então pra ele vou ter que me apresentar Prazer eu sou um ex apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho perdido Ela não tem culpa Eu tô errado Prazer eu sou um ex apaixonado Nas suas brigas eu fui o culpado Entenda não é nada pessoal Até desejo sorte pro casal Eu sou só um fantasma do passado O que eu mais temi aconteceu Você beijando alguém que não sou eu Um dia a gente iria se encontrar Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela disfarçada Então pra ele vou ter que me apresentar Prazer eu sou um ex apaixonado Prazer eu sou um ex apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito Ultimamente eu sou um ex apaixonado Ela não tem culpa Eu tô errado Entenda não é nada pessoal Até desejo sorte ao casal Eu sou só um fantasma do passado Eu sou um ex apaixonado 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 Se você passar a noite com ele Não consigo dormir E assim fico a noite Te olhando da minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele Não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele Não liga pra mim Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado Se você passa a noite com ele, não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele e não liga pra mim Já tentei, mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade que sinto por você Eu não sei, não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa, beijando outra boca e não chorar E não chorar Por que você se foi e me deixou assim? Perdido e agora, quem vai cuidar de mim? Estou morrendo aos poucos e não quero mais sofrer Ainda te amo e não vivo sem você Ainda te amo e não vivo sem você Já tentei, mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade que sinto por você Eu não sei, não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa, beijando outra boca e não chorar E não chorar Por que você se foi e me deixou assim? Perdido e agora, quem vai cuidar de mim? Estou morrendo aos poucos e não quero mais sofrer Ainda te amo e não vivo sem você 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 Conta pra ela como é que eu estou Distante dela, já nem sei quem eu sou Conta pra ela Conta pra ela que já me viu chorar Que eu não tô legal, que ela precisa voltar Conta pra ela Conta pra ela que o problema é sério Até dar o fim na minha vida eu quero Conta pra ela Conta pra ela que aproxima meu fim Eu preciso muito dela junto a mim Não esconda nada Conta tudo pra ela Vai, vai e conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Que estou dependendo da resposta dela Vai, vai e vem correndo dizer Pois eu só dependo dela Da resposta dela Dela pra viver Conta pra ela que o problema é sério Que até dar o fim na minha vida eu quero Conta pra ela Conta pra ela que aproxima meu fim E eu preciso muito dela E eu preciso muito dela junto a mim Não esconda nada Conta tudo pra ela Vai, vai e conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Que estou dependendo da resposta dela Vai, vai e vem correndo Vai, vai e vem correndo Foi, vai e vem correndo Pois eu só dependo da resposta dela Dela pra viver Pois eu só dependo dela Da resposta dela Dela pra viver Pois eu só dependo dela Da resposta dela Dela pra viver Foi de mim Nunca mais Você linda Como vai Não, não posso Entender Eu não quero Te perder Eu não posso admitir O que inventaram Percebo que estão Se divertindo Usando jeans azul Me encontraram Ou outra eu estava te traindo Perguntas por aí Se estou sofrendo Pra mim somente tu Oh minha amada Não deve acreditar Em mil atores Fazendo tempestade Em copo d'água Onde estás? Você sim Você nunca acreditou Te escrevi Você sim Você nunca me retornou Onde estás? Pensa em mim Ou será que me esqueceu? Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o seu Pra mim não faz sentido É tudo ou nada Procuro por você Porque te amo Não sei se continua Em mim pensando Só sei que tudo é triste É desengano Sou teu menino Sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás? Onde estás? Você sim Você nunca acreditou Te escrevi Te escrevi Você sim Você nunca me retornou Onde estás? Pensa em mim Ou será que me esqueceu? Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o seu Eu não posso admitir O que inventaram Percebo que estão Se divertindo Usando jeans azul Me encontraram Ou outra Eu estava te traindo Perguntas por aí Se estou sofrendo A mim somente tu A minha amada Não deve acreditar Em mil atores Fazendo tempestade Em copo d'água Sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás? Mais uma vez Eu estou aqui Sozinho diante Do espelho Sem me entender Me pergunto E não acho Resposta Mas Meu rosto Marcado Me mostra Mais um fim De semana Sem você Mais uma vez Eu estou aqui Perdido entre quatro Paredes Com a solidão O meu corpo Querendo seu corpo Meu desejo Louco Por prazer Mais um fim De semana Sem você O que é que eu faço Sem você Pois tudo que eu gosto E que quero É ficar do seu lado Sozinho O meu fim De semana É triste É parado Não dá pra viver O que é que eu faço Sem você Com quem eu divido Meus beijos E o shopping gelado Com quem eu divido Meu tempo E o gostoso Peitado Se eu estou Mais um fim De semana Sem você Mais um fim Mais uma vez Mais uma vez Eu estou aqui Perdido entre quatro Paredes Com a solidão O meu corpo Querendo seu corpo Meu desejo Louco Por prazer Mais um fim De semana Sem você O que é que eu faço Sem você Pois tudo que eu gosto E que quero É ficar do seu lado Sozinho O meu fim De semana É triste É parado Não dá pra viver O que é que eu faço Sem você Com quem eu divido Meus beijos E o shopping gelado Com quem eu divido Meu tempo E o gostoso Pecado Se eu estou Mais um fim De semana Sem você Fica comigo Meu mel Tire o adeus Das mãos Não me entregue A solidão Meu mel Por que Eu preciso De você Lembra A nossa Canção Os nossos Sonhos Enfim O que fazer De tantas Coisas Sem ter Você Um pedaço Bom de mim Meu mel Não diga Adeus Eu tenho Tanto medo De ficar Sem o seu Amor E pra sempre Ser um ser Só Não vá Não saia De mim Eu me enlouqueço De vez Chega mais Pra eu Olhar No seu Olhar E pedir Mais uma Vez Meu mel Não diga Adeus Eu tenho Tanto medo De ficar Sem o seu Amor E pra sempre Ser um ser Só Lembra Da nossa Canção Os nossos Sonhos Enfim O que fazer De tantas Coisas Sem ter Você Um pedaço Bom de mim Meu mel Não diga Adeus Eu tenho Tanto medo De ficar Sem o seu Amor E pra sempre Ser um ser Só Meu mel Não diga Adeus Eu tenho Tanto medo De ficar Sem o seu Amor E pra sempre Ser um ser Só Eu já não Suporto mais Brigar com ela Eu já não Suporto mais Falar com ela Eu já não Aguento mais Tanta loucura Todo dia A mesma coisa Toda noite Essa frescura Ela pensa Que é demais Que morro por ela E sou frágil E sou frágil Sou mais um Na vida Dela Ela pensa Que sou seu Apaixonado Mais um Louvo Alucinado Que faz tudo Do que ela Ela pensa Que é demais Uma loucura Um avião Lá nas alturas Um arraso De mulher Mas eu nem Ligo pra ela Pra ela Ela não vai Descobrir Que leva a vida A fingir Que nunca Chorei por ela Mas eu não Sofro por ela Por ela Ela não pode Saber Que eu prefiro Até morrer Que fazer Amor com ela Ela pensa Que é demais Que morro Por ela E sou frágil Sou mais um Na vida Dela Ela pensa Que sou seu Apaixonado Mais um Louvo Alucinado Que faz Tudo Que ela Quer Ela pensa Que é demais Uma loucura Avião Lá nas alturas Um arraso De mulher Mas eu nem Ligo Pra ela Pra ela Ela não Vai Descobrir Que leva A vida A fingir Que nunca Chorei Por ela Mas eu Não sofro Por ela Por ela Ela não Pode Saber Que eu Prefiro Até morrer Que fazer Amor Com ela Qual Ela Qual 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 Poderia Imaginar As voltas Que o mundo Daria Olha Quem tá Vindo Me Procurar Que ironia Só Depois Que me Perdeu Descobriu Que sou Tudo Que queria Eu Era Todo O Seu Mas Você Não Vinha O Passarinho Veio Me Contar Estava Em seus Planos Me Reconquistar Quando Me Sabe O Que Foi Que Eu Disse O Gelo Que Ela Me Deu Tô Tomando Com Whisky Pra Quem Sabe Ler O Pingo É Letra Sei Que Está Sofrendo Quero Ver Confessar Olhando Em Meus Olhos Que Sai Perdendo Quando Me Falaram De Você Sabe O Que Foi Que Eu Disse No Gelo Que Ela Me Deu Tô Tomando Com Whisky Pra Quem Sabe Ler O Pingo É Letra Sei Que Está Sofrendo Quero Ver Confessar Olhando Em Meus Olhos Que Saio Perdendo Que Saio Perdendo Quem Poderia Imaginar As Voltas Que O Mundo Daria Olha Quem Está Vindo Me Procurar Ironia Só Depois Que Me Perdeu Descobri Que Sou Tudo Que Queria Eu Era Todo O Seu Mas Você Não Via O Passarinho Veio Me Contar Estava Em Seus Planos Me Reconquistar Quando Me Falaram De Você Sabe O Que Foi Que Eu Disse O Gelo Que Ela Me Deu Tô Tomando Com Whisky Pra Quem Sabe Ler Um Pingo É Letra Sei Que Está Sofrendo Quero Ver Confessar Olhando Em Meus Olhos Que Sai Perdendo Quando Me Falaram De Você Sabe O Que Foi Que Eu Disse O Gelo Que Ela Me Deu Tô Tomando Com Whisky Pra Quem Sabe Ler Um Pingo É Letra Sei Que Está Sofrendo Quero Ver Confessar Olhando Em Meus Olhos Que Saio Perdendo Que Saio Perdendo Sexta-feira Madrugada Eu Entrei Nesse Boteco Pra Tentar Me Esquecer De Uma Paixão Daquelas Que Faz O Cabra Chora E Bebê Boa Noite Eu Sou Ana Você Se Apresentou E Se Sentou Perto De Mim Depois De Um Mas E Outras Uma Carona Resolvemos Sair Eu Já Estava Goçando E Delirando No Seu Fogo De Paixão Quando Foi Pegar A Bolsa Uma Aliança De Ouro Caiu No Chão Foi O Seu Gemido Na Hora Do Amor Quando Sobe A Boca Como Seu Sabor Foi Tanta Loucura Até Quebrar A Cama Seu Jeito Bandido Me Apaixonou Mas Tinha Marido Você Me Enganou Abostei Minha Vida Você Foi Sacana Ana Você Foi Sacana Brincadeira Ana Coração Vem Vem Com Robson Santos Sexta Feira Madrugada Eu Entrei Nesse Boteco Pra Tentar Me Esquecer De Uma Paixão Daquelas Que Faz O Cabra Chorar Bebê Boa Boa Noite Eu Sou Ana Você Se Apresentou E Se Sentou Perto De Mim Depois De Umas E Outras Uma Carona Resolvemos Sair Eu Já Estava Gostando E Delirando No Seu Fogo De Paixão Quando Foi Pegar A Bolsa Uma Aliança De Ouro Caiu No Chão Foi O Seu Gemido Na Hora Do Amor Adonçou Minha Boca Com O Seu Sabor Foi Tanta Loucura Até Quebrar A Cama Seu Jeito Bandido Proíbido Amor Mas Tinha Marido Você Me Enganou Acostei Minha Vida Você Foi Sacana Ana Você Foi Sacana Oh Ana Acostei Minha Vida Você Foi Sacana Ana Oh Oh Acostei Minha Vida Você Foi Sacana O Seu Nome Chama Ana Pés Chega Me viver humilhado tentando mostrar-te um mundo melhor Chega Pois eu sinto que cada dia que passa você está cada vez melhor Chega De esconder meus desgostos sofrendo demais para ver-te sorrir Chega De passar tantas noites pensando em você sem poder ouvir Chega De dedicar carinho e amor tão sincero a quem não merece Chega De fingir que não sei que deitas comigo com o pensamento tão longe adormece Chega Chega De esconder meus desgostos sofrendo demais para ver-te sorrir Chega De passar tantas noites pensando em você sem poder ouvir Chega De dedicar carinho e amor tão sincero a quem não merece Chega Chega De fingir que não sei que tu deitas comigo com o pensamento tão longe adormece Chega 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 Tchau.